Pois é Amassou e Para mais aumentar esse gosto ruim Sem dó A mais pura pimenta do ódio Meu prado esmagou Então Nossas bocas se arderam num beijo infeliz E outras mil labaredas o fogo atiçou Então Nossas bocas se arderam num beijo infeliz E outras mil labaredas o fogo atiçou Água Muita água Confesso fizemos rolar Mãe O incêndio é difícil de se debelar E ainda Chamam de vida Essa chama cruel Atriz que destrói O seu próprio papel Chorando nervosa Na hora de rir E aí Essa língua de fogo Mas se alastrou E lambeu os cenários Do meu sentimento E ao teatro da vida Mais puro ateu Pois é Essa vida Essa vida tem sido madrasta demais Para mim Doer Engolir o tal pão Que o diabo com raiva amassou E Para mais E outras mil E outras mil labaredas o fogo atiçou Água Muita água Confesso fizemos rolar Mas Mas Um incêndio é difícil de se debelar Se debelar E ainda Chamam de vida Essa chama cruel Amado Atriz que destrói O seu próprio papel Chorando nervosa Na hora de rir E aí Essa língua de fogo Mas se alastrou E lambeu os cenários Do meu sentimento Do meu sentimento E ao teatro da vida Mais puro ateu Água Água Muita água Confesso fizemos rolar Mas Um incêndio é difícil De se debelar E ainda Chamam de vida Essa chama cruel Atriz que destrói O seu próprio papel Chorando nervosa Na hora de rir E aí E aí Essa língua de fogo Mas se alastrou E lambeu os cenários Do meu sentimento E ao teatro da vida Mais fogo ateu E aí E aí E aí E aí E aí